Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas de geometria plana e nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre o triângulo retângulo. Bom, esse triângulo aqui que é o mais famoso de todos e não é por acaso, tá? O que a gente tem que saber? O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Nós indicamos esse ângulo de 90 graus através desse quadradinho com uma bolinha aqui, tá? Esse quadradinho aqui indica que esse ângulo tem 90 graus. Bom, o que mais a gente precisa saber, tá? Bom, a gente vai ter oposto a esse ângulo de 90 graus, nós vamos ter o lado que se chama hipotenusa. E os outros dois lados restantes são os catetos. Bom, o que a gente tem que saber assim de relações que é mais importante? Em todos os livros, apostilas, seja lá o que tu for encontrar, tu sempre vai ver a hipotenusa sendo chamada de A e os dois catetos sendo chamados de B e C, tá? Vamos botar aqui, tá? Então, A, B e C. O que a gente vai fazer com isso daqui? Se a gente souber dois desses lados, nós podemos encontrar o terceiro, seja lá qual for que falte, tá? Qualquer dois, cateto e hipotenusa ou esse cateto e essa hipotenusa, tanto faz, tá? Os dois catetos. Nós encontramos o lado que falta utilizando o teorema de Pitágoras. Bom, duas relaçõezinhas aqui básicas que a gente tem que saber sobre o triângulo retângulo. O primeiro é o teorema de Pitágoras, que ele relaciona o quê? Ele relaciona o tamanho da hipotenusa com o tamanho dos outros dois catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Isso aqui é um teorema bem básico, tá? Você pode utilizar sempre que tiver dois desses lados, né? Tanto faz qual for, é só usar um pouquinho de álgebra para encontrar. Bom, a segunda relação que a gente tem é a relação do perímetro. E lembra que perímetro é representado como 2P, tá? 2P é igual a A mais B mais C, que é a soma de todos esses lados aqui, tá? Por isso que a gente a gente coloca aqui 2P é a representação do perímetro, tá? A gente fala depois de uma aula especialmente disso sobre perímetro e semiperímetro. Bom, se a gente fosse calcular a área de um triângulo retângulo, como é que a gente faria? Base vezes altura dividido por 2. Bom, isso aqui vai lembrar alguma coisa para vocês, né? Como é que a gente calcula a área de um retângulo, certo? Se a gente tiver aqui, por exemplo, um retângulo 2 por 2, um quadradinho de 2 por 2. Nós fazemos a multiplicação da medida da base pela medida da altura e assim nós encontramos quantos quadradinhos unitários nós temos aqui, certo? 2 vezes 2 que dá 4. Agora, o que acontece no nosso triângulo retângulo? Por que ele é dividido por 2? Se a gente traçar aqui, ó, a diagonal do quadradinho, nós vamos perceber que aqui nós temos formado um triângulo retângulo, certo? Aqui tem o ângulo de 90 graus do nosso quadradinho que tinha antes, tá? E basicamente o que a gente tem que fazer para encontrar a área do nosso triângulo retângulo seria pegar a área se ele fosse um retângulo completo e dividir por 2, exatamente a metade, tá? Então isso aqui é bastante simples, não tem muita dúvida. O que é mais importante no triângulo retângulo é a parte que pode ser difícil? É a parte da trigonometria, tá gente? Então olha só, não basta só saber Pitágoras para fazer triângulo retângulo, tá? Isso aí às vezes, muitas vezes, aliás, não dá muito certo. Então olha só, digamos que a gente tem aqui o nosso triângulo retângulo e eu coloquei aqui um ângulo alfa, certo? Eu chamei aqui a nossa hipotenusa e também dois catetos com os pontinhos. O que a gente tem que saber? A gente tem que saber as medidas relativas a esse ângulo alfa. Então olha só, esse cateto aqui, nós dizemos que ele é um cateto oposto ao ângulo, ele tá, né, se a gente traçasse uma linha aqui, ele estaria diretamente na frente aqui do nosso cateto, desculpa, do nosso ângulo. Então, esse é o nosso cateto oposto. E esse cateto que liga junto com a hipotenusa aqui, através do ângulo alfa, esse cateto é o cateto que a gente chama de cateto adjacente, tá? Adjacente. Então é sempre assim, tá? Dica. Cateto oposto, bom, oposto ao ângulo. O cateto adjacente é o que junta aqui com a hipotenusa através do ângulo, ok? Então olha só, o que a gente tem que saber agora de trigonometria? Nós temos algumas relações que a gente tem que saber e eu vou deduzir elas rapidamente aqui pra vocês, tá? Primeira coisa, seno do ângulo alfa. O que é o seno, gente? O seno aqui vai ser o nosso cateto oposto, nosso cateto oposto, dividido pela hipotenusa, certo? Mais uma relação que a gente precisa aqui é o cosseno do ângulo alfa. O que é o cosseno do ângulo alfa? O cosseno do ângulo alfa vai ser o nosso cateto adjacente, tá? Vou colocar aqui pra vocês, né, cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa aqui. Ok? O nosso cosseno vai ser o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a última relação que a gente tem é a tangente de alfa, que vai ser o nosso cateto oposto, dividido pelo nosso cateto adjacente. Essas relações tu tem que saber, tá? Tem que saber de cuar e salteado, isso aqui é matemática básica. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente, tem aulas especiais, né, sobre trigonometria, explicando que o seno é a projeção do raio do círculo trigonométrico sobre o eixo y e o cosseno sobre o eixo x, tá? Isso aí tem uma aula especial explicando. Bom, o que a gente tem que saber também, tá? Alguma coisa que às vezes o pessoal não costuma informar nessa altura no colégio, no cursinho, enfim, tá? Nós temos que também saber as funções inversas das funções trigonométricas básicas. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas funções, que vai ser a cosecante, cosecante de alfa. Nós vamos ter a cosecante de alfa e nós vamos ter a cotangente de alfa. O que que tu tem que saber dessas funções aqui? Tu tem que saber qual é a relação delas com as outras funções que a gente tem ali em cima, tá? A cosecante, por exemplo, a cosecante é dada por 1 dividido por seno de alfa. Ou seja, ela é uma função inversa ao seno. A cosecante é a função 1 sobre cosseno de alfa, tá? E a dica aqui é o seguinte, tem co aqui, não tem aqui. Tem co aqui, não tem aqui, tá? Se tu quer saber qual é a função inversa do seno, é a cosecante, tá? Então isso aí é uma dicasinha pra gente memorizar. E a cotangente, essa é fácil, né? É 1 sobre tangente, ok? Então olha só, se a gente fosse escrever em termos dos nossos catetos de hipotenusa, como é que ficaria? Nós ficaríamos com cosecante de alfa é igual a o quê? É 1 sobre seno. É só inverter, né gente? Inverte ali, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosecante é hipotenusa sobre cateto oposto. Secante de alfa é 1 sobre cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então secante vai ser hipotenusa dividido por cateto adjacente. E a cotangente, como é que vai ficar? Cotangente de alfa vai ficar 1 sobre tangente, vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto. Então estão aqui todas as relações que tu precisa saber. Cossecante, secante, cotangente, seno, cosseno e tangente. Certo, gente? Então essa daqui é a nossa aula de relações trigonométricas e relações básicas do nosso triângulo retângulo. Muito obrigado por ter assistido essa aula e continuem assistindo a nossa série de aulas sobre geometria plana. Muito obrigado, até logo.